Olá pessoal, estou aqui com a Cláudia, nós temos o bazar da Pathy. Cláudia, o que é que você trouxe hoje aqui para o bazar? Vamos mostrar? Hoje eu trouxe de tudo, viu? Você trabalha com moda feminina? De todo estilo, moda feminina para quem gosta de roupa bonita. Tá. Esse o que que é? Vamos mostrar, pera aí. É uma jaqueta, mas é tecido, né? Parece couro, mas é tecido. Não, não, ela é tecido. Tá. Quanto? 140 reais, é? Não, não, ela está na promoção, 89,90. 89,90. Blusinha de veludo. Blusinha de veludo aí. Também na promoção. Linda. Quanto? 69,90. 69,90. Eu só trago promoção. 70 reais. Pega mais uma. E essa? Linda blusa, para você sair à noite, maravilhosa. Também na promoção, 89,90. 89,90. E vamos mostrar ali no fundo, tem mais. O que que é? Aqui é vestido? Aqui tem vestido, tem macacão. Pega um, pega um. Macacão maravilhoso. Vamos mostrar esse, é um macacão maravilhoso que está aqui. Também na promoção, 89,90. 89,90. E aqui é saia? Aqui é saia. Pega um. Tem saia para todo estilo, tem saia para quem gosta de saia comprida, para quem gosta de saia comprida. Essa é curta? Essa é um modelo novo, ela é mais ou menos curta, ela é joelho, tá? Bate no joelho. Em média quanto? R$ 49,90. R$ 49,90. Aqui só tem preço bom. Só tem preço bom. Pode vir que vocês vão amar. Eu estou vendo que tem uma diversidade grande. Aqui, tem mais uma? Quer mostrar? Essa blusinha de cor sintética, com renda, maravilhosa. É um cropped. Cropped. Isso. Quanto? R$ 69,90. Me diga uma coisa, é Cláudia, né? Cláudia, quando eu não te acho aqui, eu te acho onde? Gostei das peças, me dá um WhatsApp. Pode achar na página também da internet, né? www.afusão.com.br Lá tem inclusive o WhatsApp, pode fazer pedido online. Legal, eu vou mostrar aqui, ó. A Fusão, Espada, Beleza, Boutique Feminina. Nosso objetivo é transformar mulheres em divas, tá aí. 998578728, Cláudia, sucesso sempre. Obrigada, nós todos.